Boa noite a todos, está no ar mais uma programação diária, oração da minha noite. Venham com a permissão do nosso Deus, trazer uma mensagem de fé, esperança e amor a cada um dos que nos assistem neste momento e aqueles que estarão chegando ao depor de nossa programação. Tenha certeza que a palavra do nosso Deus, como sempre, se renova com a proposta de fazer você entender o que você ainda não entende. Então, abra seu coração, esteja atento às palavras que você vai ouvir. Uma palavra, duas, três no máximo que você conseguir pegar, guarde no seu coração. Pratique-as e tenha certeza que serão elas que mudará a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade, está escrito, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, ouça, você não vai conseguir absorver tudo, gravar tudo. Mas, poucas palavras que você pega, um exemplo que você pega ali, já é suficiente. Você tomou, sentiu algo diferente, pegou para você, enxergou diferente a situação, pode seguir neste caminho. É a partir daí, é o ponto de partida. Pode seguir e tenha convicção que é daí que o Senhor Jesus Cristo vai abençoar, vai mudar a sua história. Amém? Eu quero fazer uma leitura com vocês. Minha água já está aqui, separem a sua. Daqui a pouco nós vamos passar com a nossa oração e o ritual diário de consagrar, de abençoar esta água. A leitura vai estar na carta aos filipenses. Capítulo 4 é a mensagem de fé de nossa programação. Uma leitura que devemos, diariamente, ter um contato com ela ou, por mais que não possamos fazer essa leitura diariamente, mas devemos gravá-la dentro de nós. Devemos porque são instruções, são exortações do apóstolo Paulo para que você tenha uma vida plena, tenha uma vida de paz, tenha uma vida abundante. Acredite que um homem ou uma mulher, ele se torna escravo daquilo que ele pensa. Vamos lá? Um homem ou uma mulher se torna escravo daquilo que ele pensa. Se você, de repente, é uma pessoa que vive pensando, vive alimentando pensamentos ruins, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, você vai se tornar um escravo desses pensamentos. Tem pessoas que ela alimenta tanto, ah, eu não consigo, ah, o que tinha para fazer já foi feito, ah, não tem como, ah, não tem solução, não tem saída, ou seja, ela se torna escrava daquilo. A coisa mais fácil para ela se torna uma dificuldade, se torna uma coisa impossível. Ou seja, ela é escrava daquilo. Escravo do medo, escravo de quê? Da ansiedade, de traumas, escravo de tantas e tantas outras coisas. Então, o que tem chegado, vamos lá, o que tem sido alimentado na sua mente, qual tipo de pensamento? Se você olhar para você hoje, neste momento, na condição atual, você vai entender, você vai ver quais são os pensamentos que têm chegado. De repente, pensamentos bons até chegam, mas chegam na mesma velocidade que chegam, eles vão embora. Você não consegue segurar, você não consegue absorver, você não consegue amarrá-los em você. Agora, pensamentos ruins, quando chegam, eles já chegam com a cola, eles chegam e já ficam fixados ali, já ficam enraizados. O que fazer? Como fazer? Usando a fé no nome de Jesus. A partir de hoje, você vai resistir. A palavra diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Resistir não aceitando esses pensamentos, contrariando, não, não é assim não, está repreendido, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, povo de Deus, olha, eu não consigo controlar os pensamentos que chegam na minha mente. Chegam de tudo diariamente. Mas eu consigo controlar os que permanecem, os que eu quero que fiquem. Eu consigo controlar. Vem o pensamento ruim, eu nem dou atenção. Ele chega ali por um momento, naturalmente, mas vai embora, está repreendido, estou nem aí. Já força a minha mente ali a pensar em algo bom, já força a minha mente ali a trazer algo bom. Eu não alimento, eu não deixo aquilo ficar dentro de mim, para quê? Porque se ficar dentro de mim, vai me machucar, vai me oprimir, vai me entristecer. Não vai me trazer nada de bom, não vai me beneficiar em nada. Então chega, pode ir embora, pode sair, estou nem aí. Então você tem que fazer o mesmo. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei. Você tem sido tão bombardeado que você já não consegue mais ter força para resistir, para controlar isso. É mais forte do que você. Eu sei, eu sei como é. Só que se você ficar nesse negócio, ah, porque é tão difícil, porque é tão complicado, essa situação nunca vai mudar. Essa situação nunca vai mudar. De repente você já sabe o que tem que fazer, mais uma vez eu estou lhe dizendo aqui como fazer, mas você está o quê? Está rendido a situação. O diabo comprou e você se vendeu. Ó, você não vai conseguir não, nem tente. Ó, tem nada que você possa fazer não. Nem insista. Ah, nem vale a pena ir, porque aí não tem mais nada que possa ser feito não. Ou seja, o diabo lhe comprou. O diabo fez você cair na armadilha dele, cair no joguinho dele e pronto. E você agora vive uma vida limitada, uma vida sufocada, uma vida de dor, uma vida de engano, uma vida de sofrimento. Então abra a mão disso, lance fora, jogue fora isso em nome do Senhor Jesus. Comece a alimentar a sua mente com coisas boas. Comece a cantar louvores. Comece a ler a palavra. Comece a orar, você vai ver mais forte que você vai ficar. Três coisas que são importantes para você vencer. Três coisas que se você começar a colocar em prática agora, ainda hoje, você vai ver que você vai blindar, você vai blindar a sua mente. Você vai blindar o seu coração, você vai se sentir mais forte e vai se sentir confiante para resistir, para contrariar esse mal. As três coisas são a leitura, ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Tenho o hábito de ler, crio o hábito de ler. Ah, pastor, por que eu não tenho tempo? Tem. Todo mundo tem tempo. Se você quiser, você encontra 30 minutos, o dia mais corrido que for para você, você encontra 30 minutos para você ler a Bíblia. Eu lhe garanto que você tem. É só você olhar os intervalos que você tem. O que você faz? Qual é a sua ocupação? A gente passa tanto tempo, tanto tempo, na verdade, perdendo tempo. Perdendo tempo. Quem não trabalha, claro, quem não utiliza dessa ferramenta para trabalhar, para produzir, está perdendo tempo. Os celulares. Tanto tempo em uma rede social, tanto tempo vendo ali uma publicação, curtindo uma foto, vendo um vídeo. Tanto tempo. 30, 40 minutos vão embora assim do estralado de dedo, você nem percebe. Você foca tanto, você se entrega tanto àquilo ali, que o tempo passa que você nem percebe. Separa esses 30 minutos e lê a Bíblia. Pega a Bíblia para ler. Faça uma leitura começando do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Vá seguindo. Vá seguindo, você vai ver quantos ensinamentos você vai tirar, você vai absorver. Você vai ver o quão forte você vai se sentir quando você começar a fazer uma leitura. Quando você começar a ver o Senhor Jesus Cristo curando, libertando com autoridade, com o poder dele. Quando você vê uma pregação de Jesus lá em Mateus 6, quando ele diz, Não andeis ansiosos por coisa alguma. E tantas outras pregações, você vai tomar aquilo para você, você vai se sentir forte. Então, três coisas. A primeira é a leitura. A leitura da Bíblia. Se você começar hoje, você já vai começar a receber coisas diferentes na sua mente. Você já vai começar a absorver e a trazer pensamentos novos, pensamentos diferentes. Não vai ser pensamentos ruins, pensamentos de fracasso, de derrota, pensamentos de dor, de tormento, de morte, de destruição. Só chega o que não presta. Comece hoje a leitura da Bíblia. Leia pelo menos um capítulo por dia. É muito pouco. Pouquíssimo. Mas para iniciar já está bom. Um capítulo por dia. Ah, pastor, não sei ler. Que bom. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Vá no YouTube, coloque lá Bíblia narrada. Ah, não sei escrever. Tem um microfonezinho lá. Aperte nele lá e fale. Bíblia narrada. Cid Moreira. Mateus, capítulo 1. Você não vai precisar escrever nada. Você vai colocar lá. E vai começar a ouvir. A fé vem pelo ouvir. Olha, não dê desculpas, não dê desculpas para você não ler a Bíblia. Não tem desculpas. Não existe desculpas. As facilidades são inúmeras. Quem quer, dá um jeito. Se você quiser de fato mudar, se você quiser de fato a sua libertação, a sua liberdade, se isso de fato está incomodando você, como eu sei que incomoda, você não tem paz. Vai dormir é um monte de pesadelos. Até dormir é uma luta, uma insônia, a mente não desliga. Fecha os olhos e tanto pensamento ruim, tanto pensamento ruim e a preocupação. Meu Deus, e como é que eu vou resolver isso amanhã? E como é que vai ser? Ou seja, não tem paz. E você dizer que isso não incomoda, eu não acredito. É bom deitar, fechar os olhos e dormir, sem ter pesadelo. Olha como é bom deitar e tirar uma noite todinha no sono sem ter um pesadelo. Isso é o efeito de ser de Jesus. Então, leia a Bíblia um capítulo por dia. Faça no mínimo duas orações por dia. Uma oração ao acordar e quando você for dormir. Duas orações por dia também é pouco. E o louvor. Substitua. Substitua o seu gosto musical. Ah, pastor, mas não é pecado. Eu sei que não é pecado. Não é. Tem músicas. Claro, tem umas que, meu Deus do céu, não dá para ouvir. Na verdade, não dá nem para classificar isso como música. É um lixo. É uma poluição. Algumas que tem aí. Mas tem umas, sim, que são boas. Contém uma letra, narram uma história. Tem muitas músicas que são boas. Mas substitua. Substitua. Isso não vai lhe edificar em nada. Agora, comece a ouvir louvores. Comece a se fortalecer com um louvor que fala da grandeza de Deus. Que fala do poder do Senhor Jesus. Que diz que o Senhor vai lutar por você. Que o Senhor vai lhe dar vitórias. Que o Senhor vai lhe dar sucesso em seus caminhos. Veja como isso vai lhe fazer bem. Veja como isso vai lhe fortalecer. Tem uma música, o nome dela, me falha a memória o nome da cantora. Mas o título da música é Com Muito Louvor. É muito forte. Muito, muito forte mesmo. Ouça essa música. Com muito louvor. Começa dizendo, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E aí ela segue. Então, três coisas. A leitura, a oração e o louvor. E aí Paulo diz, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor nisso pensai. Seja isso o que ocupe a vossa mente, coisas boas, se existe louvor nisso, se existe uma honestidade, se existe uma verdade, se existe uma pureza, se existe uma justiça, se existe um amor, que seja isso o que ocupe a vossa mente. Pare de alimentar o que não presta. Pare de deixar o dia... Pare de alimentar aquilo que o diabo quer que você alimente. O diabo só vive de engano, de mentira, de oprimir, de sobrecarregar. Decida mudar de vida hoje, decida mudar de vida agora, em nome do Senhor Jesus. Assuma este compromisso. Substitua o tempo que você passa, o tempo que você passa perdendo tempo com coisas que não levam você a lugar nenhum. Separe para ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Faça pelo menos duas orações. E troque, troque seu gosto musical. Faça um teste por um tempo, depois você volta se você quiser. Só ouvindo louvores. Louvores que falam do poder e da grandeza do Senhor Jesus. Louvores cristocêntricos que levam você a orar, a sentir o poder, a sentir a grandeza do Senhor. Você vai ver o quão forte você vai se sentir. Quão forte você vai estar para enfrentar qualquer dificuldade. Os pensamentos ruins vão até vir, mas na mesma medida que chegam eles vão embora. E o poder do Senhor é o que permanece com você. Só pensamentos bons, só pensamentos que vão edificar você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, povo de Deus. Quero orar e abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Te apresento, Senhor, esta água e todos que Teu povo, Senhor, que me assiste neste momento, separou para este ritual. Sejam consagradas agora por Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor faça o mover nestas águas e que não seja mais uma simples água, mas um veículo a transportar o Teu poder. Ora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por estes Teus filhos e filhas que me acompanharam nesta programação até o momento, para este momento tão esperado de oração. O apóstolo Paulo, Senhor, nos exorta, inspirado pelo Senhor, quando diz, tudo o que é verdadeiro, puro, amável, tudo o que é de boa fama, se existe louvor, que seja isso que ocupe a vossa mente. O Teu povo foi instruído, Senhor, a ter uma prática de oração, de leitura, de louvar, de engrandecer o Senhor. E, naturalmente, eles vão vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer barreira, toda e qualquer amarração, que se levanta, que se opõe contra eles. Eu creio, Senhor, que aqueles que receberam esta mensagem e que decidiram colocar em prática, a partir de agora, o mal já perde força na vida deles. Os pensamentos e sentimentos contrários e negativos é repreendido, é neutralizado, porque quando se diz em nome do Senhor Jesus, o mal tem que bater em retirada, o mal tem que perder as forças, o mal tem que cair por terra. Então, cai por terra agora todo e qualquer mal, toda a força, toda a investida, toda a obra maligna de Satanás contra estas vidas. Seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, todo o mal. Retira-te agora, sai destas vidas, porque elas pertencem agora ao Deus vivo, ao Seu Filho nosso, Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o único que domina e que governa estas vidas. Então, que a sua mente seja tomada pelo poder de Deus, que a sua mente seja tomada pelo Senhor Jesus Cristo e que você agora sinta a paz, sinta o alívio, sinta o renovo. A partir de agora, é o Senhor Jesus que está no controle. Os pensamentos serão bons, pensamentos de motivação, de vitórias, de conquistas, não mais de morte, não mais de destruição. E quando vir um pensamento ruim, você vai controlar, vai dominar, porque Jesus Cristo fortalece, Jesus Cristo é com você. Se você crer, diga amém. Se você crer, respire bem profundo. Tome da sua água com fé, com fevô, com autoridade. Creia, vai dar não. Já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Então, povo de Deus, essa é a mensagem de fé. Lute para praticar. E tenha certeza, o Senhor Jesus tem o melhor para você. Tenha uma ótima noite. E até a próxima, se assim Ele nos permitir. Sejam cristocêntricos. Tchau.